O Roblox lançou uma nova animação de graça pra você tá pegando agora e colocar no seu avatar. Calma, vou explicar melhor pra vocês como é que faz isso, beleza? Hergues, everybody, cê é o Zestroy, mano. E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho, que sim, o Roblox parece que lançou uma nova animação totalmente de graça. Mas calma que eu vou explicar pra vocês como é que a gente pega isso, tá? Porque não é do jeito que vocês pensam de só clicar no catálogo e clicar em pegar, não tem um outro jeito pra fazer isso, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sinodicações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, cara. Bom, antes de começar, deixa eu explicar pra vocês o que é essa nova animação, velho. É praticamente o seguinte, cara, eu vou entrar num jogo aqui e vou mostrar pra vocês que animação que é, velho. Olha só, galera, tá vendo quanto sua skin olha pro lado do nada, velho? Tipo, cê vem aqui no Roblox, anda um pouquinho e fica parado e aí sua skin mexe? Então, é essa animação, quando você está parado. É sério, eu não tô mentindo, cara. Criar uma animação grátis pra quando você tiver... Ah lá, ó, viu? Que eu olhei pra um lado, olhei pro outro. É tipo uma animação quase igual a essa, só que melhor. Vou explicar melhor pra vocês, cara. Olha só que o RTC em português acaba falando. Notícia! A animação Realistic Idol foi recentemente atualizada. Veja no vídeo abaixo, mano. E basicamente ele manda um videozinho aqui, né, da animação. Vamos tá dando uma olhada aqui, ó. Olha lá, ele tá parado ali, né, cara? Enfim, né, a gente pode ver que ele mexe o braço assim, olha pro lado, olha pro outro. É uma animação de graça, né, galera? Cês queriam o quê? Que ela voasse, mano? Não vai voar. Mas eu vou mostrar pra vocês como que pega. Porque ele mesmo já falou aqui, ó. Caso você não tenha animação em seu inventário, é apenas obter qualquer um dos avatares Base Body no mercado. E tá aqui, esses daqui são os Base Body, tá? Vou explicar pra vocês como que a gente consegue dos dois jeitos. Tanto pelo site, quanto pelo aplicativo, tá? Bom, muito simples. Já tá aí pra galera que quiser, beleza? Tá o link fixado nos comentários. E vocês podem ver que aqui em animações, se a gente clicar em Idly, eu não tenho nenhuma realística, né? Tanto é que eu já abri ela aqui, né, pra vocês verem como é que fica a minha skin. Olha só isso aqui. Meu amigo, mas isso aqui não foi feito pra skin quadrada não, mano. Fica totalmente estranho, velho. Bom, e tá lá. Eu não tenho ela. Como que eu vou conseguir? Tá lá. Eu já fixei isso aqui no comentário fixado aí, tá, mano? O link aí pra vocês, beleza? E aí, mano? O que a gente vai tá fazendo? Olha qualquer um desses daqui, mano. Qualquer um. Pode ser desde desse daqui até esse aqui, mano. Vou pegar o primeiro aqui mesmo. O Parker, né, velho? Vamos pegar ele aqui. Clique aqui. Embui, tá, mano? Jet Now. Pronto. Totalmente de graça. Você não vai pagar nada. Não vai gastar nenhum Robux. Podem ficar sossegados quanto a isso, beleza? Ah, Mr. Roy, não foi pra você. Foi sim. É que não carregou, mano. Eu não sei, velho. Tá bugado esse Roblox aqui, velho. Oxi! Tô comprando duas vezes o mesmo item? Ah, bom, meu Deus, cara. Que negócio bugado, velho. Bom, e agora se eu apertar F5 aqui na Realistic Idly, a gente pode ver que eu já tenho ela. E como que equipa, Mr. Roy? Vem aqui no seu avatar. Mano, você vai tá desse jeito aqui. Vem aqui em animações. Vem na última aqui. Idly. Ou parado, né? Enfim, cara. Do jeito que tiver aí. E tá lá. Mano, é a única diferente de todas, tá? Realistic Idly. Ela vai aparecer desse jeito aqui. Totalmente diferentão. E pronto. Você já tá com ela. Sim, não muda nada. Literalmente não muda nada, cara. Só muda dentro de jogo. Mas calma lá. Que agora eu vou mostrar pra vocês como que pega dentro do aplicativo, beleza? Olha só. Eu já tô com ela aqui, tá, mano? Só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? E já vou mostrar pra vocês como que pega ela no aplicativo, tá? Mas, Mr. Roy? Só existe, tipo, animação de ficar parado com ela, mano? Sim. Aparentemente é só a parada que lançou. Não lançou a de correr. Não lançou a de pular. Não lançou nada. Só, literalmente, a de ficar parado assim, olhando pra baixo realista, cara. É meio estranho, cara. Sinceramente, é meio estranho. Eu vou ainda continuar a normal do Roblox. Eu vou continuar usando. Porque isso aqui é muito, mas muito estranho, velho. Mas bora aqui pegar no aplicativo. O que que a gente vai fazer? Pode sair do joguinho que você tá, tá bom? Vem aqui no aplicativo, mano. O que que a gente vai fazer? Clica no seu avatarzinho aqui, bonitinho, beleza? Vem aqui, mano. Pode clicar aqui, mano. Em, meu Deus do céu, cara. Characters, beleza, velho? Clica aqui. Clica aqui agora, mano, pra pesquisar, né? Aqui em cima na lupinha. Escreve Base Body, mano. Desse jeito aqui que vocês estão vendo. Aperta Enter e pronto. Tá de graça aqui os avatares. O que que você vai fazer? Vai pegar um aí, né, mano? Que você não tem, beleza? Ó, tá aqui. Clica aqui em Free, né, mano? Jet agora. Olha só, mano. Rapidão. Já pegou ele? Perfeito. Pode desequipar essa porcaria aqui, mano. Clica em Avatar de novo. Agora, o que que a gente vai fazer? Vem aqui em cima, ó. Customize, tá, mano? Aqui em cima daqui a gente tá vendo Customize. Clica nele. E agora, né, vemos aqui, ó. Reanimation. Tá vendo aqui, ó? Animation, tá bom? Você vai clicar aqui. E já vai tá aqui, ó. Idly. Olha lá, mano. Aqui, ó. Realistic Walk, Realistic Run. Tem essas outras aqui, galera. Mas é tudo a mesma... É, mano. É a mesma coisa padrão, tá? Ó, se liga aqui na Run, ó. É a mesma coisa da padrão praticamente, ó. Viu? Só que a padrão parece que corre mais rápido. Olha só que doideira. Caraca, mano. É a mesma coisa, velho. A única coisa que realmente mudou, galera, foi a que eu acabei de mostrar pra vocês, tá, mano? Que foi, no caso, a Idly, tá, mano? A parado desse jeito. E sim, você pode fazer seu negocinho. Sua foto de perfil de Avatar desse jeito. Agora, onde que vai pra fazer isso aqui? Deve ser aqui mais ou menos, né? Enfim, né? Deixa ele parado mesmo, ó. O Misteroy olhando pra você, mano. Vou deixar desse jeito, cara. Olha só que legal, mano. Mas pra vocês verem, cara. Muito, mas muito bacana mesmo. Negócio totalmente grátis. E é claro, depois que você equipou, já pode jogar seu joguinho aí e se divertir, mano. Porque, sim, é um negócio de verdade e funciona. Tá lá. E eu tô usando tudo realístico. E, mano, sinceramente, eu vou voltar normal, tá? Eu não gostei muito disso aqui, não, velho. Se você gostou, se combinou na sua skin essa realística aqui, Idly, pode ficar usando. Ela também, né? Quando ela fica parada por muito tempo, ela acaba mudando, né? Tipo, olhando pro lado, assim, não sei o que das contas. Ela acaba fazendo uma mudança, beleza? Aqui tá, né? Bem interessantezinho. Bem interessantezinho, tá, galera? Mas eu não vou usar porque, sinceramente, eu não gostei muito. Essa aqui parece que já tá usando até, mano. Olha lá, viu? Tem skin que parece que combina, mas skin quadrada, assim, igual a minha, mano. Olha isso aqui, mano. É, sei lá, mano, se eu ficaria desse jeito, velho. Eu acho que, definitivamente, eu continuaria usando a padrão bem normalzinha, tá, velho? E não recomendo ficar usando essa animação realista, não? Parece que, realmente, ela é bem mais lerda, velho. Eu não sei. Alguma coisa parece que pesa mais nela, porque ela é real, né, cara? Eu vou tirar isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Olha só, agora já voltei ao normal, tá, mano? Pra vocês verem a diferença, né, velho? Ah, é questão de tempo, tá? De eles mudarem a realística e beleza, mano? Ó, eu sinto, sei lá, mano, que agora eu tô mais leve, mas... Não sei, cara. Alguma coisa parece que tá diferente aqui na minha skin. Parece que eu tô conseguindo correr mais rápido, não sei, velho. E aqui, parado, é o parado normal do Roblox, que eu sempre vou gostar. E é isso aí, mano. Não tem o que falar, né, cara? Sinceramente, aquela animação ali, achei bem, mas bem estranho, velho. E o que é isso aqui, mano? Que isso, velho? Olha as skins desses caras, mano. Mano, é sério, velho. Se você usa uma skin dessa daí, cara, é... Não sei disso que eu falo de você, tá, mano? Eu, definitivamente, não faço a menor ideia que eu falo de você, velho. E sim, antes que vocês me perguntem, mano, sim, foi só isso que teve no Roblox ontem, aparentemente. Não teve nada demais ontem acontecendo, tá, velho? Só umas notícias aí a mais, né, velho? Só adentando aqui mesmo, dentro do vídeo, só pra manter vocês informados, tá, velho? A conta do Smurf foi de novo banida, né? A gente pode ver aqui, ó. Smurf, pesquisei aqui, ele tá banido, tá? E o outro também que foi banido foi o Bugou, tá, mano? Os dois aí teve a conta deletada. Vão voltar, Mr. Roy? Promete vão. Eu espero que votem, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, mano, é dois youtubers grandes aí, né, do BR, cara. E, mano, eles não podem ter a conta banida, né? Simplesmente por... Eu não sei porque que o Bugou foi banido. O Smurf parece, não sei, velho. Ele falou no vídeo dele que foi alguma coisa que ele postou. Não, ele postou, né? Outra pessoa postou na conta dele. Estranho, né, velho? Mas tá aí, velho. Que doideira, mano. Mais duas contas banidas BR, cara. O que que tá acontecendo com esse Roblox, mano? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu espero realmente que vocês tenham entendido tudo certinho, bonitinho, cheirosinho que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo, beleza? Mano, a animação tá aí totalmente de graça pra você tá pegando, utilizando aí no seu avatar, se divertindo, sorrindo e brincando, cara. Se você, né, não tiver a animação, faça o que eu mostrei pra vocês. Eu também não tinha no início do vídeo e consegui ela ao decorrer do vídeo. Então, mano, dá pra você conseguir tanto pelo aplicativo, tanto pelo Roblox normal, pelo site, cara. Se você usa o site do Roblox, mano, é bem melhor, tá? Sinceramente, é bem melhor porque o link já vai tá fixado nos comentários fixados. Então, vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor, mano. Agora, se você não usa, vai lá e pesquisa Base Body, que você vai tá encontrando bem, mas bem fácil mesmo, mano. E, cara, é uma animação que, sim, daqui a pouco eles vão atualizar ProMente o jeito de correr, o jeito de pular, ProMente vão tá mudando tudo isso daí também. Então, aguardem se você já pegou esse boneco. Fiquem com eles aí, tá, mano? Já pega aí o boneco, tá? Se você não pegou ainda, porque vai ter novo pacote de animação ProMente no Roblox, tá? Quem sabe hoje não aparece a corrida ou já atualiza tudo de uma vez, cara. Talvez ele só colocou isso daí pra teste, não sei, velho. Pode ser isso daí também, velho. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, porque até eu tô bem, mas bem curioso. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!